E aí galerinha do youtube, tudo jóia com vocês? Bom galera, agora a gente vai jogar aqui Fish and Grow Fish, Feed and Grow Vamos lá, vamos lá Vou jogar esse modo aqui ó Vai ficar bem legal Vamos ver Estou pensando em pegar a mãe do jogo aqui galera Esse jogo aqui tem hora que é difícil Tá vendo? Tem 282 moedinhas aqui ó Agora dá pra pegar um peixinho melhor Vamos ver Esse aqui parece uma lula né Esse aqui ó Que é aquele peixe que Que ele infla Não sei se o nome dele Ó Tem esse, tem barracuda E aqui tem Tem Tubarão né Tubarão aqui Esse aqui parece um peixe espado né Boleagem Ó O golfinho Tem esse tubarãozinho aqui Tem esse tubarão martelo E tem esse tubarão aqui Que é o tubarão tigre Nunca joguei com ele Vamos testar esse aqui pra ver o que é De 70 eu acho que dá pra jogar Olha Olha ele tem Esse aqui tem Tem 4 de dano Tem 10 Esse aqui tem mais forte Aí a vida dele é 174 O outro é 77 É o dobro né Vamos começar com essa Vamos ver como que é Vamos jogar com esse aqui pra ver como que é Olha gente O barãozão 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 O xê Não vai ter pra ninguém não Vai Cuidado do peixinho Eu não joguei com esse peixinho ali Ele joga de gangue é legal Cuidado do peixinho Cuidado Só o engolo Sai que é a gaguezinha aqui tadinho Ficou sem gracinha comigo agora Vixe é só um mordidinho Vem cá peixinho Vem cá peixinho Tá descomendo aqui Ah Não era Agora eu sou o rei do pedaço galera Não tem peixe aqui que me pega não Preciso que o barão bravo Vai me pegar hein Essas peixes Tá mãe da boca do bichão Uuuuh Serpeza Oh É a possibilidade de poder ali Bum Vamos pegar aqui o Caranguejo A gente não sabe Tadinho o caranguejo galera Foi pro pau Vou tentar pegar uns peixe Tubarãozão Prado Galera Vai ser aquele peixinho lá Que foi uma manha Nossa Mas aí Vai esse peixinho Eita Olha Esperar ali O fôlego dele Olha galera Essa barra lá embaixo ali verde É o fôlego dele Quando você acelera e aperta a Shift Aí ele dá um impulso aqui E nada mais rápido O fôlego dele não consegue mais Correr Olha Seu peixinho Ficou sem gracinha agora né O tubarãozão né Vocês ficaram sem graça Tem que ter que ir Eita que o tubarão no pedaço Eita que o tubarão no pedaço Olha Olha Vamos ver vários Tô jogando aqui no meu notebook Gamer É engraçado É engraçado que esse jogo aqui não roda no Xbox Não tem para o Xbox Não tem para o Xbox É um jogo legal né galera Agora a gente pode É um comentário mesmo tudo Vamos ver aqui galera Eu quero pegar uns peixes maiores Não tem para o Xbox Não tem para o Xbox Não tem para o Xbox Eita que o tubarão Eita que o tubo Não tem para o Xbox Eita que o tubo Não tem para o Xbox O que é isso? Isso é uma mordida galera! O que é? Passou um tubarão aqui perto de mim? Tubarão galera? Tubarão filhote? Vamos pegar isso aqui galera? Vamos ver o que é? O que é isso? Grande galera! Caramba que legal! Galera de perto, vamos lá falando geral aqui nem todos galera, mas tubarãozão aqui é muito grande, né? esses de atleta não levam 4 galera é, ele é forte não mesmo, não tem pra ninguém aqui não, ó esse aqui é um desses cadê ele? ele fugiu? nossa, você tá achando que você ia fugir do tubarãozão brabo? eeeeeee alô, alô, alô mamãe vou pegar esses aqui ó alô é uma mordidinha já pega o tubarãozinho menor uma ou duas no máximo é legal galera olha esse peixinho não sobra um é um outro menor caraca é só engole galera você fica mordendo, mordendo até depois que mata você engole olha você engole velho tem que achar uns peixes maiores né ah, ali tem um grandão né vc você custou matar ele não vc não vc não não vc vc não não vc vc não Será que não tem um tubarão grande aqui? A gente tem um tubarão grande, mas não tem um tubarão grande, mas não tem um tubarão grande. Não tem um tubarão grande, mas não tem um tubarão grande. Não tem um tubarão grande, mas não tem um tubarão grande. Eita! Eita porra! Esse é grande, galera. Esse é maior aqui, ó. Como que eu consigo pegar isso? Caraca, galera. Esse aqui é também o mais rápido que eu. Galera do céu. Esse é braço. Será que eu não consegui matar? Olha, consegui. Só um monte de carne, entendeu? Vixe, ele come rápido. Caraca, galera. Eu não me vou ouro. Nossa, que tubarãozão, galera. Gigante! Eu não consegui pegar vários, né? Olha aí, ó. Tá, tipo, o peixinho dele, tá vendo? Tá, caramba. Ah, eu tinha que achar o tubarãozão daqui lá, hein? Parece que é o tubarãozinho também, não é? Acho que o que eu vou ter de jogar é o outro mapa, viu? Ó, um gol fundo, parece. Vou pegar essa. Ixi, tá correndo. Eu não consegui todo. Eu não consegui. Nossa, uma bocada, velho. Vamos ver, garota. Ó, já tô com 600 pontos, cara. Que legal. Que tipo, tá foda aqui. e é só engolir ela é só engolir o e é só engolir ela é só engolir ela é só engolir ela olha olha gente tubarãozão ardendo caraca galera é setecentos de moedas e sobra um peixinho eles vão cair todos vamos ver se a gente acha um tubarãozão gigante tinha que ter um jacaré aqui jacaré em outro mapa galera jacarézão com tubarãozão tem pouco peixe grande tem um pântano, tem um rio, tem um lago, o mar e aí Eu acho que o cenário não está com medo. Fiquei comendo esses peixes, galera. Não está aparecendo mais peixe grande para mim aqui. Tem uns peixões aqui. Então, eu vou tirar o fogo aqui. Eu vou tirar o fogo aqui. Agora eu vou tirar o fogo aqui. Eu vou tirar o fogo aqui. Ele tem um peixinho maiorzinho, mas olha como ele está vendo perto do meu tubarão Um tubarão gigante Grandão galera, gigante Esses peixes aqui, quando você começa com um peixinho pichitinho, você precisa matar Olha, eu gostei Olha, eu gostei matando a raiva Matou os dois na vida Tadinho né A raiva A raiva Não vai ficar com a raiva Não vai ficar com a raiva Não vai ficar com a raiva Gente, você não vai tirar tudo Deixa a mão de trabalhar Caralho Assim, olha Com a mão direita, ele puxa a carga e voa Eles tem que ir amontados Você está vendo? Não vai entrar mesmo Level 15, galera, mas o papel não é oponente não da minha altura viu, não tem nenhum, quase me matou Eu queria pegar o megaladon parece, aquele grandão, um jacarézão bravo Caraca, o bicho tá bravo Vixe, espada Ah, ele me colocou Vixe Isso é graça Olha a raiva 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 Vixe, espada O tubarão tá bravo Correu de mim, me não gostei É, tu não lembra o tigre Cadê o tubarão? Tem que achar o tubarão tigre Um grutão É, galera Tá ficando sem graça, já não dá? Eu vou tentar mudar Eu vou tentar mudar de mapa Vou ver se tem um pouco mais de graça Porque aqui Aqui não tá tão emocionante Baita jacarézão Um tubarãozão gigante Por que é só comendo esses peixinhos Tadinho Mas quando você pega uns grandão Pra você bater de frente Olha lá Mas tem que ter um peixe espadinha desse aqui Tadinho seiner Pela Seu Seu Minha garantia Que Mãe Mas o Pelo Van Pois L Prote Atat Tak Deu uma mordida. Uma mordida. É galera, eu vou jogar outro modo aqui galera, esse aqui tá sem gracinha. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, quem gostou deixa seu like, compartilhe e até o próximo vídeo hein galera, vamos matar só essa galerinha, o tubarão que chegou aqui achando que tá bafando, ele só chega engolindo os outros, tadinho do peixe de espalhão, mais outro tubarão, leva o dezoito, tá fã, tá fã, 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 708 de live galera, tem que ser um brutaço pra bater de frente com esse tubarão aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui só, só ele engolindo a carne, tá vendo, puxa a carne, ó, tá vendo, ele engole a carne, legal né, ó, começa aqui ó, deixa eu ver, ó, sugada na carne, só engole, bom galera, e é isso, ó, consegui mil moedinhas ali, agora tá fazendo um peixe bem legal aqui, então falou galera, tchau tchau!